O que é isso? Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Olha, 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 olha. Baliza! 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 Gonçalo, Baliza, caralho! Abra, bem feito! Santos e Baliza, né? Vai, dos! Vai! Vai! Vicente, vai matar o Baliza! Vai! Vai pra casa! Peraí, Santos! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, sim! Vicky, entrei o Baliza, Vicky! Vicky! Vai, vai! Vai, vai! Vicky, vamos aqui, sangue, nele! Aí, da o Fari, nele, vany! Vai, da o esquerde, vote! V atm, vamo! Vant, vamo! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos! Vamos com você, vamos conversar com um alcoólico. Vamos conversar com um alcoólico. Vamos lá. Não, não. Ele é um alcoólico. Ele está aqui. Então é o Vaino. Vaino disse que não vai. Não, não. O que é o Vaino acabou dessa? Está muito. Não! O que é o Vaino acabou dessa? O que é o Vaino acabou dessa? Não, não. Não! Não, não! A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. para chegar mas aí conversei com os caras eles quiseram esperar e aí chegaram uma parte deles aí eu entrei para ajudar só que aí eu entrei e fez um gol assim começou hoje os caras não vale e eu não posso fazer uma bola que eu não vou fazer até na baliza é até na baliza lá pra chutar tá bom eu estou forte se der um espaço não abrir eu vejo que bola vai na bala Desenhe, desenhe! Graças a Deus! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não esqueça, não esqueça, não esqueça, fora, fora! Não esqueça, não esqueça, não esqueça! Fora! Fora! Não! Pega a mão, vamos colocar! Uh, uh! Não, não há caixa! Não, não há caixa, não! Não, não há caixa, não há caixa! Jorinho, próxima pose! Vai! Bate, 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 bate! Johnny, sempre eu! Sem falta! Saque? ... A joga? Eu sei. Não, 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 não. O que que a gente faz? Que quem foi a bola da polígula? Quem foi a jogada do campo? Eu fui a jogada do futebol. É um dia que foi do circo. Entendeu? A Mácio foi na três dias. Não, não, não! Não, não! A joga não? Não, ele já está aqui em casa. Ele não podia ir para a casa? Ele não podia ir para a casa? Ele disse que ele não tinha nada de casa. Vesquera ele não tinha tudo. Não, é o Max, ele tinha um empateado. É o futebol. É o futebol que ele estava aqui. Ele já tinha. Ele estava em uma hora de 3 dias. Ele estava com meu pai. Ele estava muito alto? Ele estava com o empateado. Isso tudo maluco? É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Eu vou tentar estes em um estes, o que eu quis ter em ter. Tem o que eu tira duas tomates e eu vou ter em uma olhada. Tem um estes, tudo certo? Tem mais você que você não está no arrastando em uma olhada? Não, não sei. Ele se torna em um estes. Eu vou manter esse futebol. Você vai lá no palio. Olha, eu não vou ir. Você vai lá no palio. Você vai lá no palio. Então... Então... A palio não vai. Não, não peguei, não é? Não, não peguei, não é? Vai aos penaltes também? Uhum. 7 minutos. Rota 7? Não, acho que vai. Acho que vai. Ninguém não quer ganhar? Vamos agora, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá, olha! Vamos lá! Vamos lá, olha! Läva, 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 läva! Calma, calma! Por que você me apressou, ele está na moscais? Justo... Moscais, por tanto, por tanto, por tanto, por tanto... Já não, tentei! Por tanto, por tanto, por tanto... É só isso? Mas, é só isso que eles são os estocos, entendeu? Os estocos do Sоюза, sim? Os estocos, é o que é? É o que a gente vai fazer? O Sоюz é um dos primeiros no Sоюz. Ele foi no primeiro campeonato, não? Não, ele foi no primeiro campeonato. Não, ele foi no primeiro campeonato. O que foi? 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 Tudo bem, tudo bem. O que foi? O que foi? O que? O que foi? Você tem que fazer o SES? O que é? Você acha que a SES? O que foi? O que foi? O que foi? O S. O S. Não, não vai ficar? Não, não vai ficar 3 e 4 alícias. Nós temos 34. Não, 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 mas com você não mire. Você vai fazer o o que o tapa? É aquilo que você falou? Não, você está aqui, Sá, você está aqui! Você está aqui, você está aqui, 4 pessoas. Você está dizendo que você está aqui com as pessoas, como eles estão nos carregando. Eles já estão lá. Eles não estão aqui. Eles, por favor, eles não estão aqui! Eles têm aqui. É isso aí. Eles estão aqui. Eles vão pegar o campeonato. Quem? Vovor. 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 Tá, vamoci. Vovor. Vesiyoros, vamoci. Ves志 ja. ki suficiente. Is exercise. Eu sou capaz de fazer isso aqui. Eu estou capaz de fazer isso aqui. Eu não vou. Você não vai. Você é bravo. Eu não vou. Eu não vou. Foi muito interessante. Eu não sei que ele foi capaz de ter uma bola. Eu não vou. Você não jogou. A gente vai lá. Quem vai lá? A gente vai lá. Eles vão lá. Eles vão lá. Eles vão lá. Quem vai lá? Eu vou lá. Vem lá. Eu vou lá. Entendeu? Vem lá. Vem lá. Quem vai lá? Você vai lá? A gente vai lá. Vem lá. Vem lá. Dê que você veio para lá. Vem lá. Sosco, você vai lá? Vem lá. Não é um... Vem lá, não é? Vem lá. Vem lá. O que é a equipe da Solomín? Então como a equipe vai se chamar? É o United ou é o S.U.? Não, é o S.U. O S.U.? S.U.S. É o S.U.S. O que é o S.U.? O que é? OU. 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 Máscara, tu chão por aqui? Então, o que é que você fez isso? Eu não me lembro. Porra, eu vim 3 horas. Não, eu não me lembro. 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 Eu me lembro. Eu tenho uma somalha aqui. Ei! 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 E vai, ministro. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu ainda vou matar. Caminho 7. Não joga nada aí, Caminho 7. Pô! Menos 2, menino. Pera aí, cara, vai para a área. Vai para a área. Só pô! Deixa aqui, deixa aqui. Vai para a área. Vem, 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 vem. Vem, vem! Vem, vem. Vem, vem. O que é que está indo? Não, filha. Compou! Vem, deu! Vem, deu! Obrigado.